Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra esse pré-jogo de Grêmio e Vasco pelo Campeonato Brasileiro Série B. Jogo importantíssimo, jogo dificílimo, estreia de Jorginho, estreia de Renato Gaúcho. A gente vai falar tudo aqui sobre essa partida. Ontem o Londrina venceu e complicou a situação do Vasco, né? Um pontinho só atrás do Vasco nesse momento. A gente vai dar uma olhada aqui nessa tabela também. Então, depois da vinheta a gente fala tudo sobre Vasco e Grêmio. Sobre Grêmio e Vasco, na verdade, né? Já que o mando é do Grêmio. O jogo é aqui no Rio Grande do Sul, na casa do Grêmio, na Arena do Grêmio. Antes da vinheta rodar, eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, vai rodar a vinheta e eu tô voltando. E então, bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. E como hoje é dia de Vasco, você pode fazer uma fezinha lá na Greenham. E tem aqui no comentário fixado o link da Greenham e também o nosso código promocional que você vai ganhar R$ 5,00 de bônus para começar a apostar lá no site da Greenham, beleza? Você fazendo o cadastro e usando o nosso código, você ganha R$ 5,00. Além disso, a Greenham é um site diferente de apostas, tá? Lá você pode usar o modo flag, que aí você pode fazer as suas apostas para ir pegando o jeito sem ter que apostar dinheiro de verdade, beleza? Então, tem mais explicações e tudo detalhadinho aqui no comentário fixado. A Greenham também é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, ontem a coisa complicou, né? Ontem a gente viu a vantagem que o Vasco tinha para o quinto colocado acabar. O Vasco que chegou a ter 9 pontos de vantagem no certo momento do campeonato foi patinando nesse segundo turno e agora a vantagem para o quinto colocado é de apenas 1 pontinho. Isso mesmo. Ontem o Londrina venceu, né? O Londrina venceu por 2x1 a Chapecoense. Um jogo muito polêmico, né? Um jogo com decisões de arbitragem ali bastante estranhas a favor do Londrina, mas é aquela situação também, né? Eu até me revoltei ontem com a arbitragem de Londrina e Chapecoense, porque realmente favoreceram muito Londrina. Mas, cara, olha a situação que o Vasco coloca o seu torcedor também, né? Me deixar pé da vida num sábado à noite porque a arbitragem está favorecendo Londrina. Gente, não dá também, né? Aí eu parei e pensei e falei, pô, não dá, né? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Que vergonha ter que ficar preocupado aqui com a arbitragem de Londrina e Chapecoense. É uma situação que o Vasco se meteu. O Vasco tem a obrigação de conseguir esse acesso independente do que faça ou deixe de fazer da equipe do Londrina. Enfim, o Londrina venceu por 2x1 e agora está aparecendo a classificação aí na sua tela. Você vai ver que o Londrina chegou aos 44 pontos, né? Um pontinho só, a menos que o Vasco que tem 45. E o Londrina encostou no Grêmio também, né? O Grêmio tem 47. Então, Vasco e Grêmio entram hoje bastante pressionados. O Vasco ainda mais pressionado, né? Porque o Vasco é o primeiro time ali dentro do G4, né? O alvo, é o primeiro alvo, né? Das equipes que estão fora do G4. Então, hoje esse jogo ganha contornos dramáticos, né? Para o Vasco. Porque se o Vasco não conseguir pontuar, vai voltar para o Rio de Janeiro e vai entrar na próxima rodada com apenas um ponto de vantagem para a equipe do Londrina. E assim, o retrospecto do Vasco aqui no Rio Grande do Sul não é nada bom quanto o Grêmio, né? O Vasco não vence o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul desde 2006. Então, o Vasco além de tudo vai ter que quebrar esse tabu, né? Caso queira conseguir essa vitória. E além desse tabu histórico desde 2006, o Vasco nesse campeonato fora de casa não consegue pontuar, né? Não é nem questão de não conseguir vencer. O Vasco não consegue pontuar. Se eu não me engano, os últimos sete jogos fora de casa foram sete derrotas consecutivas do Vasco. Então, é um jogo muito complicado contra um adversário muito difícil. E o Vasco ainda tem esses tabus, né? Para poder quebrar diante do Grêmio. Bom, já vamos falar aqui direto dessa partida. Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio e Vasco hoje na Arena do Grêmio. Previsão de 50 mil torcedores, né? Todos os ingressos destinados à torcida do Grêmio foram vendidos. Os ingressos para a torcida do Vasco vão começar a ser comercializados agora, às 11 horas da manhã, na Arena. Inclusive, terminando esse vídeo aqui, eu já vou pedir um aplicativo e vou direto lá para a Arena, né? Para poder garantir o ingresso, comprar logo o ingresso. Porque a torcida do Vasco tem comparecido, né? Em bom número em todos os jogos. Independente se o jogo é no Rio, se o jogo é fora. Então, para não ficar sem ingresso, 11 horas já estarei lá para adquirir o meu. E a partida de hoje tem transmissão da TV Globo e do Sport TV, né? Rede Globo para o Rio de Janeiro e para o Rio Grande do Sul. E no Sport TV 1 para todo o Brasil. Além, é claro, do Premier Futebol Clube. Então, o jogo hoje fácil, né? De todo mundo acompanhar de casa também. Vamos começar falando aqui do Grêmio, né? O Grêmio de Renato Gaúcho, que fará sua estreia na partida de hoje contra o Vasco. O Renato comandou os treinos do Grêmio essa semana com portões fechados. E fez muito mistério, né? Sobre a escalação, mas a tendência é de repetição do time que iniciou a partida contra o Vila Nova. Campas deve ser mantido no meio campo. A provável escalação do Grêmio, segundo o GloboSport.com, é essa que está aparecendo agora na sua tela. Deve ser esse o time do Grêmio que encara hoje o Vasco da Gama. E agora a gente vai aqui, meu amigo, falar do Vasco, né? Que Vasco é esse? Vasco com muitas dúvidas, né? Que Vasco que entra em campo hoje para enfrentar o Grêmio. Também teremos estreia de treinador, né? É a estreia do Jorginho. E o Jorginho terá reforços, entre aspas, na equipe, na sua estreia. O Raniel, que está recuperado de lesão, viajou aqui para o Rio Grande do Sul, né? Está à disposição do Jorginho. Nenê e Léo Matos foram relacionados. O Nenê tinha sido poupado no último jogo. E o Léo Matos estava fora por conta de suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Todos eles estão à disposição. E existe a dúvida ali em relação ao Camisa 9, né? Quem vai jogar? Se joga o Fábio Gomes, se joga o Raniel ou se joga o Figueiredo? Porque o Egnaldo, que é o titular da posição, está servindo a seleção brasileira sub-20 e não viajou aqui para a cidade de Porto Alegre para esse jogo contra o Grêmio. Então tem essa dúvida no ataque. Na lateral direita, a tendência é que o Léo Matos ganhe a posição ali do Matheus Ribeiro. Então, a provável escalação do Vasco, meu amigo, é essa que está aí na sua tela. Com o Thiago Rodrigues no gol. Léo Matos na direita. Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê e Marlon Gomes. Alex Teixeira e Figueiredo ou Raniel ou Fábio Gomes, né? Eu acho que o Jorginho vai de Figueiredo. É até a foto que está aparecendo na escalação. Porque o Jorginho elogiou muito, muito, muito o Figueiredo, né? Em todas as suas entrevistas coletivas. Então, acho que ele pode entrar, sim, com Alex Teixeira e Figueiredo ali, fazendo o ataque do Vasco. Enfim, eu vou ficando por aqui. Antes de ir embora, aquele tradicional palpite, né? A hora de você deixar o seu palpite aqui. E eu também vou deixar o meu. Confesso que não estou confiante, cara. Zero confiante para esse jogo de hoje. O Vasco tem um retrospecto muito ruim fora de casa. O Vasco tem um retrospecto muito ruim histórico contra o Grêmio aqui em Porto Alegre. Então, assim, é difícil imaginar que o Vasco vai conseguir surpreender hoje. Mas, como a estreia de treinador, quem sabe a gente não busque aí pelo menos um empatezinho, né? Então, eu vou colocar aqui um a um. Um a um, gol do Vasco, marcado para o Alex Teixeira. Está na hora também do Alex ajudar aí numa partida. Tamo junto. Um abraço, saudações das Caínas. Até a próxima. Fui!